Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Hoje eu tô aqui sem iluminação, né? Mas é que é um parato. Só pra te dar um recado bem rapidinho. Então é importante você assistir esse vídeo até o final, deixar o seu like, se inscrever se você não é inscrito aqui no canal e também comentar, né? E compartilhar com aquele seu amigo, sabe? Se inscrever no Largados e Pelados pra participar. Esse vídeo pode ajudar bastante ele. Então, vamos pro vídeo. No último dia 28 de fevereiro, a Discovery decretou o fim das inscrições para os interessados em participar da versão brasileira de Largados e Pelados, que registrou quase 19 mil inscritos. Os selecionados pela produção terão o desafio de sobreviver 21 dias em um ambiente isolado e inóspito, sem roupa e tendo que providenciar a comida, a água, o abrigo. A versão original da série é um dos maiores sucessos do canal de Discovery, exibido desde 2013 e que já gerou spin-offs como Largados e Pelados a Tribo e uma versão ainda mais extrema do desafio, que é Largados e Pelados Sozinho, que também estão entre as maiores audiências do canal. Algumas curiosidades sobre os candidatos é que aproximadamente 80% dos inscritos são homens, 20% são mulheres, sendo que pouco mais de 40% dos inscritos são casados e 36% solteiros, separados ou divorciados, são quase 8. Quase 41% dos inscritos têm entre 30 e 39 anos de idade, pouco mais de 25% têm entre 40 e 49 anos e quase 23% têm entre 20 e 29 anos. Um dado bem curioso é que foram recebidas inscrições de pessoas com até 94 anos. A série original da Discovery se transformou em um grande fenômeno ao apostar um novo formato de desafio de sobrevivência. Os episódios viajam o mundo e vão a selvas, desertos e montanhas cobertas de neves para documentar o confronto dos participantes com a vulnerabilidade da nossa espécie, enquanto ele se propõe a passar os dias na natureza selvagem sem roupas e munidos apenas com um mapa e utensílios elementares, como uma faca e panelas. Se você se inscreveu, fique atento, porque a Discovery junto com a empresa de captação fará a seleção dos possíveis participantes durante as próximas semanas. Não se assuste se você recebeu uma ligação ou um e-mail, pois pode ser a Discovery tentando entrar em contato com você para partir para as próximas etapas da seleção. Um vídeo de qualidade e bem editado com certeza será decisivo nesse processo, uma vez que é importante que cada candidato possa saber vender o seu peixe e mostrar as suas habilidades de sobrevivência. Então, boa sorte! Lembrando a todos vocês que as inscrições estão enxerradas. É isso aí galera, o vídeo foi esse, foi rapidinho, só para deixar você por dentro do que está rolando. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante, você ter atualizações diretas sobre largados e pelados, é aqui no canal Sobreviver. Deixe seu like, se inscreva no canal, por favor, ajude aí, assista os nossos vídeos anteriores, tem muito vídeo legal aí, por favor, assiste lá, não vai te cobrar nada, não vai te custar nada, então, por favor, assiste, vai lá, beleza? Valeu, valeu, abraço, dá pra mim, fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti